Maravilha Só bora, mais que o check, mais que o check, velho Legal 5G em up, quer dizer, 5G em down E um gancho pro dock dock, velho E aí, Pabllo, tu tá vendo esse vídeo? Gostou, mano? Então fala, hein, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight, velho E bom, no vídeo de hoje, simplesmente, vamos fazer aquilo que os killers mais odeiam Rushar gerador a todo custo Velho, existem inúmeras builds aqui focadas em rushar gerador Todo mundo já sabe, peça nova, aquela coisa toda, né? Porém, há um perkzinho específico da nossa querida... Ahn, eu esqueci o nomezinho dela, é... Tá sabendo legal Da nossa querida Rebecca Chambers A protagonista aí dos primeiros, Resident Evil, se eu não me engano, eu ainda preciso zerar eles, inclusive Tô fazendo uma maratona Resident Evil aqui em casa Bom, e velho, usando o perkzinho dela, combando junto com alguns outros perks e tudo mais Velho, vamo meter aquele Jim Rush nos killers, velho Vocês vão ver, ou devem ter visto, um compiladinho de partidas jogadas aí com essa build e tudo mais Totalmente random, tá? Sem SWF nem nada Mano, o pessoal rushando gerador e tu grudando gerador com isso aqui, velho É absurdo Um perk apenas dessa build aqui já seria suficiente pra irritar os killers de tão rápido que os geradores vão Porém, a build é totalmente focada em fazer gerador ir mais rápido Mano, sem mais enrolação, vou falar pra vocês aqui sobre a buildzinha Obviamente, não esquece de deixar o seu like, se possível, comentar que ajuda muito de... Se possível, deixe seu comentário que ajuda demais Obviamente, seu sininho, pessoal Sininho, muita gente que assiste o canal não é inscrita Então, se você tá vindo, novamente sendo recomendado Se inscreve no canal e ativa o sino que ajuda demais, pessoal Ativa o sininho, obviamente, se inscreve E não esquece, pessoal Se possível, me ajudar diretamente com o Vire Membro Apenas três reais e você já vira membro desse canal aqui me ajuda demais Ou se não, seu valeu Coraçãozinho aí embaixo, olha só A própria querida Rebecca Timbers tá dizendo ali, ó Dando aquele joinha, mano Fechou? Então, bora lá, diretamente pra build Partiu Buildzinha na tela Velho, tô levando o seguinte O mais odiado e um dos perks Eu, quando jogo de killer, odeio de coração Este perkzinho aqui, mano Prove Thyself Ou Prove-se Perkzinho do Dwight Cada vez que a gente tá fazendo gerador em dupla Ou em trio, não importa Tem mais alguém junto com você, grudado nesse gerador Ele vai ser feito 15% mais rápido Correto? Mano, é um perk insuportável dos killers, mano Quer dizer, para com os killers, né? Obviamente, hiperfoco Um perkzinho que foi aí Muito discutido na comunidade Mais um perk de genrush Aquela coisa toda Mas é um perkzinho que é um pouco complicado de se utilizar Ele não é muito complexo Mas ele é complicado de se utilizar Como é que funciona o hiperfoco? Cada vez que a gente acerta uma great skill check Ou seja, aquela skill checkzinha bem pequenininha Branquinha ali na hora que a gente vai fazer a skill check normal A gente ganha um ponto de progressão A gente pode juntar até 6 pontos Cada ponto que a gente vai ganhando A gente simplesmente vai deixando essa skill check cada vez mais rápida Cada vez mais rápida Porém, cada vez que a gente acerta essa skill check A gente ganha um bônus de progressão muito bom na barra ali do gerador Correto? Então é um perkzinho bem de genrush Mas ele também não é tão simples de se utilizar Mas para tentar fazer ele ser um pouco mais útil Eu tô levando aqui o isto não está acontecendo Você também poderia utilizar aquela perkzinha do Detetive Tep Essa daqui, pessoal, ó Eu poderia até ter gravado com ela Que é o Tokaya, tá? Você também poderia utilizar essa perk Mas eu tô levando aqui o isto não está acontecendo Cada vez que eu estou machucado As barras de grande sucesso Ou seja, de great Ficam 20% maiores Isso no nível 2, pessoal No nível 3 são 30% Então aquela barrinha do great Fica muito grande, mano É quase impossível você errar Aquela barrinha do great skill check, velho E, obviamente, caso eu esteja machucado Além de ter esse benefício Eu também vou ter 9% de velocidade a mais Para reparar o gerador, velho Então, basicamente, a build toda é focada no gen Totalmente focada em fazer o gerador mais rápido Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece, pessoal O likezão é muito importante Vai lá, Rebeca Mostra pra ele O que tem que deixar no vídeo? Tá difícil a dicção hoje, mano O que tem que deixar no vídeo? Ah, é isso aí, garota Deixa o likezinho aí que vai ajudar demais, pessoal Grande abraço a todos vocês Vocês são fodas Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu Fui Só garantir, velho Antes que ele hook, velho Antes que ele hook Ele tem deadlock, hein Puta merda Ah, ele tem deadlock 30 segundos Meu Deus do céu Ia ser 3G na primeira chaser, velho É, é só isso, só Só isso, velho E nem tô de peça nova, tá É isso aí, mano Três geradores na primeira chaser É nóis que voa Partiu Escola primária Bedham 4, mano Só bora Ah, tá Já tô ligado com a SRNG aqui Olha Peraí, peraí, peraí Peraí que Ué, deu um barulhão aqui estranho Vocês ouviram, cara? Será que é lá embaixo? Bom Anyway De qualquer forma É um Freddy Krueger, mano Só bora, mano O Proviso já vai ativar aqui diretamente Junto com a Caldete Já vai ser um dos perks ativos aqui Junto com O nosso querido Hyperfocus Tinha esquecido o nomezinho dele Mano, olha a velocidade Que já tá esse gerador, velho 70% já O foda é que Não é tão simples As great skill check Foi mal Foi mal Machucado vai ser muito mais fácil Ok Ele já Ele já Guivou a Chase Deixa ele chutar Eu vou pegar o gen de novo Tá, pessoal? Não é intenção Não é intenção Não é intenção Puxar a Chase Tá ligado? A intenção é mostrar a build No que ela é De melhor Que é o que? Gerador Se eu não tivesse explodido É que ele não teria Teleportado aqui Teria tomado gerador Mano, ó Ai, caralho Velho, tá com essa porra Desperto Beleza, mano O vídeo vai ser Anti-gen Contra-gen, velho Vai dar TP aqui embaixo Provavelmente Ou não? Não Vou pegar novamente Esse gerador aqui Tentar salvar Ascentes aqui, vai Beleza Já me deu um hit Vai ficar em mim Brincadeira De criança Como é bom Como é bom Eu já vou bater safe, tá? Ok Já vou bater safe Aquela palete ali Porque eu não tô afim De brincar muito, não Ele deu teleporte Já vou pegar uma stackzinha Aqui Ele cai? É, ele cai Ele cai Mas errou o hit, velho Aí Tomando o cu, né, mano? Não, não vou gastar essa palete Pega por fora Eu queria que ele me largasse, cara Pra eu poder utilizar a build, velho Eu chego ainda Sabia que eu chegava Caralho, a intenção do vídeo Não é mostrar cheese, cara Me larga, velho Show Tá, eu vou desencanar desse Desse gerador Porque ele tá defendendo muito Aquele gerador ali E vou pegar esse daqui, ó Agora que ele finalmente me largou Eu posso tentar fazer E comentar esse gerador aqui Se ele aparecer Eu me cura Vocês tão vendo que a minha barra de grate Tá muito maior agora Por causa do perigo Que isso não está acontecendo, né? Ele deu TP em outro gerador Eu tô aqui Quando eu quero skill check Não vem, né, mano? Obrigado, né, jogão? Boa Olha o progresso que deu, velho Na acertada da skill check Terminar aquele gerador de dentro Se alguém grudar aqui comigo é GG, hein, mano A build destaca full, velho Duas Ai, caraca Parece fácil Mas é difícil, velho Não é tão simples, não, mano O perkzinho é muito bom É muito recompensador Olha o progresso que ele dá, velho O pulinho Terminou o gerador aqui em cima, mano Puta que pariu GG GG, velho Vou me curar já, né? Mano, a build é Ah, nem fudendo que ele tá com essa porra Quando eu acordo, eu tomo exposed É, eu tô exposto, velho Eu vou procurar um portão pra deixar 99 Opa Opa O que é que é isso? Vamo se resetar, vamo se resetar, cadê o pessoal pra se resetar, velho? Caralho, eu não to ligado onde é que é o portão, cara. Desceu, alguém tinha que ter descido junto, vou trocar gancho. Não, tem que ser dois, velho, tem que ser dois. Nice, 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 nice. Aqui, 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 pra direita, mano, o pessoal não sabe onde é que é o portão. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá que pariu, velho, o celular tocando bem na hora, vai tomar no meu cu, cara. Ah, mano, ficou, velho. Ela não tá com a breakable. Ok. Ficou, velho. Putz. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. GG. Putz merda, mano. Cara. Aí, tudo porque o pessoal não sabia, velho, onde é que tava o portão, cara. Correram errado, era só correr certo. Vocês viram o que a falta da comunicação faz? O quão forte a comunicação pode ser, velho E eu sabia o paradeiro da porta ali Se eu tivesse em calo com eles, eu já teria dito Pra direita, pra direita, vem, 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 vem Farei o bodyblock ali, GG É... 2K pro Fredolas aí, mano 2Kzinho pro Fredolas aí, velho 3Kzinho pro Fredolas aí, velho 3Kzinho pro Fredolas aí, velho